Fala galera, beleza? Eu sou o William Roth e hoje vamos falar um pouco não sobre um game especificamente, mas vamos falar sobre algumas mecânicas que todos os games deveriam ter, ou ao menos os triple-A pelo menos, que são aqueles games com um orçamento maior, aqueles que tem um grande investimento e tal, e a gente esperava que tivesse algumas features aí diferenciadas. Hoje eu estou aqui com o Marcelo, vocês já conhecem aí das lives, dos vídeos em Coop no Wildlands. O Marcelo concorda comigo em vários pontos, então a gente pode explorar bastante o tema, ok? Mas antes de começarmos, já quero pedir a você que já deixe seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, vocês sabem, tem que pedir esse negócio aí, tem que dar uma mendigada aí no like, porque é assim que funciona o YouTube, mano. Entendeu? Esse é o único canal focado em games stealth com conteúdo totalmente BR. Pois bem, recado dado, vamos lá. Então Marcelo, a gente sempre conversa aqui sobre algumas questões que todos os games triple-A deveriam ter, mas infelizmente acabam ficando de fora, né? São várias coisas aí, mas acho que a gente pode listar aqui, digamos que pelo menos cinco delas, para poder a conversa não ficar muito extensa, não é verdade? A gente pode começar, por exemplo, com o modo foto, não é verdade? Sim, é um ponto interessante para começar, o modo fotografia no game. Você pega vários jogos que estão lançando, igual teve o Red Dead Redemption, tem diversas paisagens, natureza. Às vezes você acha um ponto de imagem muito foda, e você quer tirar a fotografia daquilo ali para armazenar, mostrar para os seus amigos, criar até wallpaper no computador, no próprio PS4. E o modo fotografia, ele deixa a imagem mais limpa, ele retira o HUD, então fica bem interessante. Você pode explorar o cenário, pode ter diversas perspectivas da mesma ambiente que você está, para tirar diversas fotos. É, sim, é verdade. Aliás, eu acho que o modo foto, desses itens aqui dessa lista, eu acho que é o que está se tornando cada vez mais comum nos games atuais, né? A gente pega aí games como o Spider-Man, o próprio Red Dead, você acabou de falar, o Shadow of Tomb Raider, e tem inclusive games que não tinham o modo foto, e depois, em atualizações, foram recebendo esse modo, exatamente porque ele está se popularizando. Isso é bom, né? Está chegando aí no nível que a gente quer que chegue mesmo. Um outro item dessa lista que a gente pode abordar aqui rapidamente, são as opções de abordagem, né? Isso ajuda bastante no fator replay do game, né? Opções de abordagem a gente pode colocar aí, para quem não está muito familiarizado com a coisa, quem estiver escutando aí, que não está entendendo muito bem o que seria, o que seria opções de abordagem. Opções de abordagem é, por exemplo, você está jogando GTA, vamos supor, e aí você vai fazer uma quest do GTA, uma missão, e aí você pode escolher entrar por cima, entrar por baixo, entrar atirando em todo mundo, entrar metendo uma granada, entrar em stealth, se for o caso. A gente sabe que aqui a gente joga bastante em stealth, aqui é um canal focado em games stealth, então opções de abordagem ajudam não só o jogador a explorar, a própria criatividade dele na hora de abordar, como também a questão do fator replay, como eu já falei anteriormente aí, porque o cara pode refazer as quests, ou até jogar o game inteiro, de uma forma completamente diferente do que ele jogou antes, né? Então até motiva o cara continuar jogando, depois de terminar a campanha e tudo mais. Isso aí até pode fomentar o player, querer montar desafios particulares, ou até em grupos, aumentando o fator replay do game, deixando ele mais vivo, e que o player consiga ter mais horas de jogo dentro da campanha. Às vezes o jogo é curto, mas esses fatores como abordagem podem deixar o game grande. Na hora que o jogador vai visualizar a sua quantidade de horas, ele tem mais de 100, dependendo do game. Com certeza. E falando em opções, e a gente estava falando de opções de abordagem, uma outra coisa que dá muitas opções para o player continuar testando possibilidades no game aí, é a edição de HUD, né? Quem acompanha os vídeos aqui no canal, já deve ter visto várias vezes aí, eu jogando Ghost Recon Wildlands, sem HUD. O que é o HUD? O HUD são aquelas informações na tela, como vida, munição, minimapa, né? Enfim, qualquer tipo de informação relativa ao game que esteja na tela faz parte do HUD. E tem alguns games que eles permitem que a gente retire o HUD, né? Como é o caso do Ghost Recon. E isso ajuda muito na imersão. Jogos como o próprio Ghost Recon, jogos como o Red Dead Redemption, e vários outros possuem essas opções. The Witcher, enfim, tem vários jogos que permitem a gente retirar todo o HUD, de jogar só nos baseando nos nossos instintos mesmo, né? E aí fica, realmente fica bem interessante. Outros games ficariam igualmente interessantes, se tivessem, mas não tem, que é o caso de Spider-Man, por exemplo. Se tivesse uma opção para retirar totalmente o HUD, ficaria muito lindo, né? Porque favorece muito o mapa e tudo mais. Eu acho isso uma coisa fundamental que deveria ter nos games, porque, tipo, ajuda ele a abordar as missões de forma diferente. E não só poder retirar o HUD por completo, mas você poder retirar ou adicionar os elementos do que compõe o HUD, tipo informações igual o Ghost Recon, você tem minimapa, indicador de munição, estado dos bots ou dos players que estão jogando contigo. E outra coisa também, nessa edição, seria a escala do HUD. Porque tem jogos que parece que os produtores acham que os jogadores são cegos, que não conseguem visualizar uma informação do HUD. Você pega, por exemplo, um game novo que veio, o Path of Exile, parece que os jogadores do PS4 e do Xbox são cegos, não conseguem ver uma informação na tela. Tudo aí em larga escala, tinha que ter uma opção de você mexer na escala. E um ponto que seria interessante também adicionar é você mexer na opacidade do HUD, que às vezes ele fica muito opaco. Então ele trava a informação na tela. Se você puder deixar ele translúcido, fica a ideia melhor. para quem está querendo migrar de jogar com o auxílio do HUD e jogar sem o HUD, esses elementos de poder retirar fragmentos do HUD, mudar a opacidade, auxilia o player a chegar no momento onde joga sem HUD. É verdade. Ainda nesse meio aí das opções, opção de abordagem, opções do HUD aí, que vão desde você tirar, retirar elementos, ou adicionar coisas que normalmente não vêm no ramo padrão, ou mudar a opacidade, mudar a escala e tal. A gente entra num outro item que, na minha opinião, é um item que esse sim é obrigatório. Esse aí eu acho que eu até poderia abrir mão de todos os outros, mas esse, na minha opinião, é obrigatório. Um game que não vem com opções, eu acho que já começa errado, que são as opções de câmera. Eu acho esse obrigatório, porque se lida até com a saúde das pessoas. Pra quem já acompanha o canal aqui há um pouco mais de tempo, sabe que eu não jogo games em primeira pessoa, porque eu me sinto muito enjoado. Eu não consigo, de fato. Eu começo a jogar um game em primeira pessoa e 15 minutos, 20 minutos depois, eu tô, sabe? Parece que eu tomei, sei lá, duas garrafas de Red Label. Fico totalmente zonzo, grog mesmo. Às vezes dá sono. Enfim, eu não me sinto bem. Eu sinto muito mal jogando games em primeira pessoa. E se esses games tivessem a opção de jogar em terceira pessoa, com certeza eu jogaria. Que é o caso de Far Cry. É o caso até do novo, desse Cyberpunk 2077 aí, que deve sair em 2077 mesmo, porque pela demora. Mas, enfim, o Far Cry eu acho que é o maior exemplo desses games. Games que eu realmente gostaria de jogar, mas não jogo, porque é apenas em primeira pessoa. E eu não consigo. Esse aí é um tema que, como eu já disse, eu considero obrigatório. Eu vou ter que concordar contigo, porque, cara, não vai mudar a imersão de como o player vai jogar aquilo ali, ser em primeira ou terceira pessoa. É um modelo que ele vai enxergar o game e vai jogar com maior conforto. Tem jogo que é bacana você jogar em primeira pessoa, tem jogo que é bacana você jogar em terceira pessoa. Pegamos, por exemplo, jogos de corrida, que você consegue fazer altas customizações no carro. Você não quer dirigir, jogar o game inteiro com a câmera dentro do carro, visualizando só o volante. Você quer ver o design, o aerofólio que você colocou, os vinis, o neon lá, piscando. Mesma coisa no jogo de tiras. Aí você está em terceira pessoa, mas você quer ver os detalhes da arma. Então você muda para a primeira pessoa, você consegue ter uma precisão maior por essa mudança de câmera. Mas fica a critério do jogador. Ele joga do meio que deixa mais confortável ele. Com certeza. E esse exemplo que você deu aí dos games de corrida, eu acho que é o melhor exemplo que a gente poderia dar aqui. Eu não conheço nenhum game de corrida que tenha apenas uma câmera. Nenhum. Eu não conheço nenhum. Ele pode ser do mais básico ao mais fodão, maior, sabe, AAA, fodão, ultra hard e tal. Ele tem as opções de você usar a terceira ou primeira pessoa. Porque tem muito cara que curte jogar em primeira pessoa com a câmera no cockpit ali e tal. O cara só olhando a pista, o volante e tudo mais. Massa. Show de bola. Mas em algum momento, ele vai e muda a câmera. E a gente pode colocar, inclusive, a quantidade de jogadores que curtem jogar de uma forma e curtem jogar de outra. Se todos os games de carro tivessem apenas um tipo de câmera, com certeza ia perder muitos players. Muitos players iriam desistir de jogar ali porque falam, pô, não, eu gosto de jogar dessa forma. Eu gosto de jogar só em terceira pessoa. Eu gosto de ver o carro. O cara, como você disse, o cara fez inúmeras customizações lá no carro e tal. e ele quer ver as paradas que ele fez e ele não consegue porque a câmera está ali em primeira pessoa. Então, isso aí realmente, acho que não deveria ser uma coisa nem a se discutir. Acho que é uma coisa que deveria ser obrigatória. Opções de câmera é uma coisa obrigatória. Aí agora, a gente chega aqui, para poder finalizar o nosso vídeo, a gente chega ao tópico que eu considero ser o mais polêmico de todos. Alguns amam, outros odeiam, que é o modo HC. Se você aí não está familiarizado com o termo modo HC, seria um modo hardcore. É um modo de uma única vida. É um modo que foi adicionado recentemente ao Ghost Recon Wildlands. Vários games já tem, geralmente RPGs e tal. Vários games tem, que é o modo que você tem que jogar a campanha inteira com uma única vida. Morreu, já era. Você tem que voltar do início. E eu acho que todos os games AAA deveriam ter esse modo, principalmente para os gamers mais hardcore. Eu mesmo adoro o modo HC. Todo game que tem um modo HC, eu adoro. O game automaticamente se torna um game de sobrevivência. Você tem que repensar suas estratégias, suas táticas e tal, porque você só tem uma vida. Então, se você morrer e voltar tudo, o cara tem que repensar tudo e aí a forma como o cara joga, ela automaticamente se torna muito mais pesada, muito mais tensa. Eu acho que isso adiciona muito a qualquer game. Qualquer game que tem aí um modo HC, automaticamente ele se torna melhor para mim. Pelo menos para mim, isso já se torna melhor. Cara, isso dá uma sobrevida grande no game, porque você tem que mudar a mecânica de jogo que você está utilizando. Eu pego, por exemplo, o Diablo 3. É um action RPG e você jogando no modo softcore, você pode morrer diversas vezes, você não tem penalidades e você monta seu personagem com o maior dano possível. E quando você vai para o modo hardcore ou HC, você monta o seu personagem, a sua build, tudo é construído em volta da sobrevivência, então tendo uma harmonia entre dano e robustez ali. Então você cria um modelo de jogo um pouco diferente do que é o comum nos demais jogos. Isso eu acho muito interessante. E adiciona mais horas no game e você adota uma perspectiva diferente no gameplay. Por você não ter muitas vidas, você só tem uma. O modo Ghost, por exemplo, do Ghost Recon Wild é fenomenal. Ele trouxe uma sobrevida gigante no game. Muitos players passaram a fazer as missões novamente. O modelo que eles utilizavam chegava metendo balas, mudaram. Vamos atuar uma tática mais stealth, mais furtiva ali, bem de forma mais safe, né? como a galera fala. Isso ajuda demais a modalidade de game. Enfim, é como eu estou dizendo, é um tema polêmico. Você imagina, por exemplo, um jogo como Sekiro, por exemplo, ultra difícil. Imagina um modo hardcore no Sekiro. Seria, pô, seria foda, né? Poucas pessoas iriam conseguir fazer, mas alguém ia conseguir. Pô, seria foda, porque aí o cara realmente poderia bater no P de Z, pô, eu consegui bater esse desafio. É realmente um desafio, entendeu? O modo HC, ele funciona realmente como um desafio aí. Os jogadores que curtem ser desafiados, adoram esse tipo de coisa. Quem não curte, não tem problema também. Alguns players são mais casuais mesmo, não tem problema nenhum nisso. Cada um vai se divertir da forma que bem entender, mas, na minha opinião, o modo HC é uma coisa que deveria ter em todos os games, né? Enfim. Será no modo HC? Por exemplo, um troféu platina do Sekiro. voar no último troféu da platina, zerar no modo HC. Aí ninguém ia platinar essa porra. O que ia platinar, imagina, o que ia ficar com o peito inflado, cara. Caralho, quem conseguisse platinar ia ser tipo o fodão da rua. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vocês concordam conosco ou discordam? Não tem problema nenhum. Se concorda, comenta aí. Se não concorda, também comenta aí, explica aí por que você não concorda, beleza? Não esquece de deixar o like mais uma vez para ajudar no alcance do vídeo. E caso não seja inscrito no canal, inscreve aí para não perder os próximos vídeos, ok? Não esquece também de dar uma olhada no canal do Marcelo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês curtirem lá. O Marcelo tem mais uma pegada aí de RPGs e tal, mas também está postando vídeos de tiros, shooters e tal, do que ele está jogando por lá. Dá uma passada por lá também que é bem interessante, beleza? Valeu, pessoal, por estarem prestigiando o vídeo aí do Will. Pois é, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1.